Macaco Branco Grande Casa de Nárnia do Norte Central Revela novas folhas secas que expõem os altos galhos Nessas folhas secas, graves acusações Principalmente nas ordens ligadas aos corvos Usando intervenções e principalmente usando termos políticos e financeiros Para derrubar e aplicar cursos aos seus adversários O caso é muito sério e pode levar ao fim de várias coisas que estão acontecendo em Nárnia Principalmente relacionadas às árvores narnianas E de todos que já estão debaixo de uma investigação das árvores narnianas Embora tenha colocado a maquiagem debaixo do tapete Toda a sujeira que vem acontecendo nos altos galhos Estão sendo colocadas debaixo do tapete Latam entra com uma folha seca contra o polaco e o PP E que podem sim revelar as missões Sucumbir às forças e oposições E principalmente ligadas a intervenções de crime contra pessoas narnianas comuns E principalmente autoridades narnianas Pessoas conhecidas que têm colocado suas opiniões E principalmente folhas secas contra o Gambá A tal tensura é um pedido direto do Gambá E isso pode fortalecer sim Que todos que estão forçando Principalmente citando todas essas coisas Nas comissões em Narnia do Norte Para aquecer o coração A gente não tem mensagem no Facebook, irmã Você tem que mandar em outra rede No Facebook a gente não tem Eu não uso Então você tem que mandar aqui para outro canal Lá no Facebook a gente não consegue conversar No Facebook a gente não consegue conversar Eu nem tenho mensagem Não tem 441 páginas Falam de folhas secas Falam sobre decisões ilegais do grande macaco negro Sobre todas as suas decisões Sobre todas as tensuras E principalmente o relatório Que foi para o grande povo da Narnia do Norte Revela situações e até pagamentos Feitos a outras pessoas Que indignamente tem feito a sua parte nesse processo Em algumas questões envolve também relatórios antigos Ligados à proteção dos penudos E principalmente no curso de pessoas comuns O caso é gravíssimo E não só leva a tontura E como por exemplo a uma dentadura Mas leva também decisões sobre galos E até mesmo escutas De relacionamentos próximos A ratos Da terra da praia A situação é gravíssima E tais folhas secas Que as águias têm Vão expor os altos galhos E todas as decisões De quem as tomou Os altos galhos Estão sob chantagem Colocaram os macacos De joelho A história é muito longa Porém precisa ser analisada Com muito carinho E cuidado As águias têm um poder Que não imaginávamos Mas as informações Podem ser de fato Estar de fato Decretando o fim Dos altos galhos em Nárnia Ou de toda essa turma As coisas que estão sendo feitas E reveladas Podem nos mostrar o caminho Principalmente de suas fortunas Que estão cada vez mais expostas Pois eles não conseguem mais escondê-las Por Nárnia Denúncias do Homem de Ferro Chegaram à esfera dos pássaros De Nárnia do Norte E também apontam Que os próprios pássaros Da América do Norte Com toda a sua tecnologia Trabalharam sim Para o velhinho De Nárnia do Norte Na busca E na reversão Das festas Por todo o mundo narniano Principalmente Aos seus interesses globalistas O qual já é notório Que tem dedo sim dele E não Dos narnianos do Norte Eles não mexeram em nada Quem mexeu foi o velhinho Somente dele O Estado Que ele pretendia Liga da Justiça Consegue O que Os Os narnianos do Norte A Casa Central De Nárnia do Norte Quer E já estuda Pequenas intervenções De maneira direta Nos altos galhos Principalmente Em suas decisões Em relatórios online E auditorias de decisões Que interessam As duas Nárnias Tanto a Nárnia do Norte Quanto a Nárnia do Sul Inteligentes De Nárnia do Norte Inteligentes De Nárnia do Norte Identificaram também Anomalias Na contagem De ingressos Da festa E descobriram Que um Dos que participou Da festa Ficou uma hora E doze minutos Sem receber Nem um like Nenhum Uma hora E doze minutos Sem receber Nem um like Em Nárnia toda E isso Matematicamente É impossível A árvore Americana Tem em suas mãos Um grande trunfo E pode fatiar Qualquer momento Para derrubar O sistema Não irá usar Todos os mísseis De uma vez só Mas cada mísseis Será lançado E será um abalo Um abalo sísmico Em todo o sistema As revelações Vão muito além Do que os altos galhos E do gambá Tem a ver Com os faladores Profissionais E também Com pessoas comuns E também Com os corvos O que O homem de ferro Está fazendo É uma revolução Principalmente No que se refere A documentos Capturados E principalmente Recuperados Entre imagens E principalmente Depoimentos Em fitas Antigas O que posso dizer É que a liga da justiça Está trabalhando firme Mas nem ela Tem todas as informações Ventos Nos contaram Que um grande bafo Um grande bafo Vai chegar Mas não será Para o bem Será para tentar Ofuscar O que as águias Já descobriram Secretária Toma mais um chazinho De durex Por favor Toma mais um chazinho De durex Por favor Quero ler a carta Da secretária Ouça isso Você notou Que eu estou lendo Devagar Pausadamente Já percebeu Toma um chazinho Aí Relaxa Eu já estou relaxado Hoje Ontem eu estava Estressado Nervoso Hoje eu já estou Relaxado As coisas começaram A andar Eu estou relaxado Já Então relaxa Você aí também Relaxa aí Escute A desgraçada Vai ser garota Propaganda Dos pássaros E dos pássaros Unidos De Narnia Mas poderá Também ainda Expor Mais Watermelons E comandantes Dos pássaros Que estavam Às escuras Porém Seus nomes Já foram citados Pelas águias Essa exposição Pode levar sim A um plano maléfico Que vem lá Da terra Da terra Dos pandas E todos eles Estão envolvidos Gravatas Acreditam Que a tragédia No reino do sul Já é o fim Do gambá Irá expor Ainda mais Toda a sujeira Que lhe fizeram No passado E colocou E colocou a princesa Como avalista Ex-escrava Da desgraçada Era forçada A cobrir Seus relacionamentos Extraconjugais Com escravos Que cuidavam Dirigiam E limpavam Entre outros O escândalo Pode ser exposto A qualquer momento Já que a desgraçada Vem demonstrando Que existe sim Um relacionamento aberto Onde cada um Tem sua vida Porém isso pode ser Uma mancha Que demonstra O gambá Toda a insegurança Da árvore Também de Nárnia Já que a mesma Tem se envolvido Com outros macacos Que tem tomado Decisões diretas E indiretas E influenciado Suas decisões Para que a mesma Fizesse todas As articulações É um mundo sujo E podre No qual ela está Envolvida E envolvendo E tem ouvido Tudo Até mesmo Tem envolvido Tudo Até mesmo Porcarias A compra A compra E o golpe Dos coadores De água Para o Reino do Sul Escute isso Foram descobertos E tal valor Arrecadado Das vendas Era para recuperar Financeiramente A foca O plano é maléfico E a céu aberto Isso mesmo Toda a compra Desses equipamentos Que coam Água Narniana Que seriam feitas E levadas E levadas Na verdade Era um golpe Para recuperar A foca Pois já existem Ventos aqui Dizendo que Tais equipamentos Já foram comprados Pelos gambás E já estavam sendo guardados Ou eram guardados Para serem fornecidos A terra do charuto Como doação Porém Os mesmos Voltariam As prateleiras E seriam doados Como se fosse Feito uma compra É um três canto Que chama isso Uma maquiagem Mal e porcamente Feita Ventos Nos contam Que a desgraçada Lavou os milhos Com a chorei É Com a chorei Lavou milhos Com a chorei E precisou De ajuda De mais Dezessete Animadores De plateia Muito conhecidos Se isso Realmente For a tona Se o Y Divulgar A desgraçada Pode estar sendo citada Nos maiores escândalos Financeiros Narnianos Por estar Peneirando Milhos Que são pagos Em grande quantidade E devolvidos Como grande parte Embora Ela tenha Um ótimo professor Com quem convive Todos os tempos Scarface CP CPVAT Pode ter nascido Dos altos galhos Para dar evidência A pedaladas A taxa Vai endividar A classe média Narniana E o consumo Vai despencar Em semanas O plano De quebrar O grande Reino do Sul É antigo E a instalação De fábricas Dos pandas E a compra De empresas No reino do sul A preço de banana Seria o motivo Para colocar O reino do sul De joelhos E aceitar As intervenções Principalmente Vindo dos gambás Ou seja Vindo desse teatro Que tem a ver Com os pandas E os charutos As empresas Seriam instaladas Nos reinos do sul E gerariam Teoricamente Novos empregos Aos narnianos Deste reino O que é uma mentira Todas as empresas Estão equipadas Com equipamentos De alta tecnologia E não precisam De pessoas narnianas Para que eles funcionem Tudo seria Mascarado E colocaria O grande reino do sul Como celeiro Dos gringos E principalmente Dos pandas Pássaros Terão mais recursos Cortados E seu comandante Geral Do alto galho Dará sugestões De corte Isso mesmo Já foi cortado 83% E vão cortar mais O mesmo Está trazendo Dos pandas Uma solução Para os pássaros O qual será A destruição Total Dos pássaros Narnianos E elas Têm que tomar Uma atitude Não se trata De escravizar Os pássaros Mas sim De deixar eles Com uma cara De panda Ou seja Submisso A um comando Só Um comum Liso O mesmo Já receberá Muito milho E promessa Que vai comandar Tudo isso Mas terá Pela frente Uns pássaros Cansados Defasados E principalmente Sucateados O que está Para acontecer No meio Dos pássaros Principalmente Em relação A recurso É grotesco E vexatório Gambá Bloqueou Recursos Para prevenção De desastres No grande Reino Da santa Para colocar Todo O reino Narniano Sulista Debaixo De novas Taxações Isso era Para liberar Empresas Da terra Do charuto E da terra Dos pandas Tem que se instalar A qualquer momento Em Nárnia O que está acontecendo É algo seríssimo E grave Principalmente Financeiramente A sacola Da nova cidade De Nárnia Do norte Já identificou Toda essa maquiagem Os planos Do Gambá É simplesmente Derrubar A princesa E colocar O partido Dos ratos Em briga Em colisão Direta Com os primos Os primos Querem tomar O sul De volta Mas os ratos Querem investimento De fora Que foram prometidos E precisam Ser cumpridos Mais um chazinho De durex Corvos Iluminados Escute isso Irmão Fiscais Dos gambás Querem calar Querem calar Os corvos E os corvos Vão para cima Principalmente Os citados Em folhas secas Na grande Casa central De Nárnia Do norte Corvos De altíssima Estirpe Vão peitar Os fiscais Do Gambá E vão exigir Dela também Relatórios Que ela exponha Todo o plano Em que usou Os corvos O macaco negro Usou mais Corvos reais Na festa Do que qualquer Outra pessoa A sombra A qualquer outra Pessoa A sombra Que vem Que vem Que vem dentro Rondando Sobre os corvais Tem o dedo Dele E também Pode expor Novos corvos Que já Teriam um plano De emendas futuras Para novas folhas De fogueiras Já prontas Para ofuscar As notícias Que vem de fora O grande sapo De Nárnia central Vê sua imagem Afetada E procura Folha seca Para ofuscar As notícias Que também Virão De Nárnia do norte Falando em seu nome Principalmente Em negociatas Responsável Por fazer caixa Para a grande Casa da festa Com empresas E empresários Nárnianos Gravatas Sobre sentenças E doações Milionárias Ao reino do sul Expõe todo o esquema E parte da fortuna Dos macacos Os macacos Ao disponibilizar Uma pequena parte Do seu caixo de banana Expõe todo o seu negócio E caixa E já se tem notícia O que está sendo Por eles doado Não é nada Perto do grande Caixa de banana Que eles têm Estão doando Apenas uma Ou outra Águias vão Investigar Os investimentos Inéditos Jamais vistos Em árvores No mundo E por macacos O que envolve Os altos galhos Principalmente Em negócios Com águas Sujas O qual Ele se interviu E se meteu E recebe Por isso Até hoje Há uma desconfiança Grande Que parte do recurso Na tomada Dos altos galhos A Nárnia Mostra que os maiores Investimentos E os maiores baldes Estão com ele Corvos ilustres Vão pedir ao Grande macaco negro Que não exponha O corval Em decisões Dele Uma vez Que já Está tudo exposto No Y A grande casa De Nárnia Do norte Está citando Seus nomes E entidades O mesmo Poderá se justificar Com a entidade Independente Ou demonstrar Apoio Pelo menos Nas decisões Que estão dentro Do livro Sagrado De Nárnia Isso pode estourar Uma bomba Dentro do corval E pode também Haver um racha Entre corval E altos galhos O que impede Ou não impede Os onerações Dedos na cara E até ameaças O que está acontecendo Dentro do corval É um reflexo Da política externa Nárniana E principalmente Das decisões Das águias Que estão pondo fogo Em todo O corval Eu quero de novo Chamar você E chamar você